Fala pessoal, mostrando para vocês aqui a Barsid, um token que hoje está custando menos de 1 centavos de dólar e tem a auditoria da Slow Mist, esse token tem um fornecimento de supply de 10 bilhões de tokens hoje ele está custando 0.002015 cento de dólar, está tendo uma leve alta de 7.26% mostrando para vocês aqui o gráfico, esse token tem como principal objetivo o ser descentralizado e também a privacidade aqui, o Twitter deles tem 9.000 seguidores, 9.171 seguidores vamos dar para vocês agora o site segurança da última geração baseada em blockchain esse é o principal foco deles, a privacidade e a segurança são coisas que são muito importantes porque quanto mais segurança tiver uma blockchain uma exchange tiver e privacidade com certeza no futuro vai ser muito importante porque assim como o metaverso a segurança e a privacidade são algo que vai fazer muita diferença as pessoas vão começar a procurar muito sobre isso vou mostrar para vocês aqui a área de tecnologia, autenticação, certificação e autenticação 2FA a essência segura e conveniente mantém todos os tipos de documentos certificados, etc. de sua propriedade permite que os usuários acessem essas informações a qualquer momento armazenamento de dados armazenamento de dados, caixa de hash de cenário de paradigma de armazenamento de dados ou tabela hash usada para recuperação de dados dados gráficos e privados, armazenem registros hospitalares informações pessoais confidenciais com segurança permitam que os usuários acessem essas informações a qualquer momento armazenamento de dados em repouso armazenamento descentralizado em camadas para arquivos em grandes volumes o principal objetivo deles é ser a privacidade do usuário e um serviço descentralizado são duas coisas que vão ser muito mais usadas em um futuro próximo eu tenho certeza disso e quem sabe pessoal, esse toque aqui seja um que vai ter uma boa valorização com isso já que ele tem uma plataforma que oferece segurança e privacidade duas coisas fundamentais para quem quer investir em um novo prazo e para também quem faz muitas transações é isso aí pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até mais até mais